As cenas são de um treinamento de intervenção prisional, captura e rastreamento de fugitivos da justiça. Durante o curso várias técnicas foram aplicadas, dentre elas como utilizar uma arma de forma correta e a impulsão em ambiente carcerário. O curso Recap é um curso de rastreamento e recaptura de fugitivos. Uma doutrina está sendo aplicada em vários estados do Brasil e ele está sendo aplicado e apresentado para os servidores métodos de progressão com armamento com munição de impacto controlado, que os leigos chamam de bala de borracha, e também armamento letal. Nós estamos aqui com uma técnica de retração de armamento, a qual impede com que o servidor efetue disparos desnecessariamente, aplicando aí uma leitura do cenário para poder decidir a tempo real, que são milésimos de segundos, como ele vai utilizar o armamento devidamente. O curso, destinado aos policiais civis, militares e agentes prisionais, está sendo realizado em Parnaíba. Pelo menos 50 profissionais das forças de segurança estão participando do treinamento. Além das aulas práticas, os policiais puderam conhecer de perto a legislação prisional. Nós estamos aqui para que os profissionais do sistema penitenciário e da segurança pública possam se capacitar adequadamente do ponto de vista da segurança pública prisional e do ponto de vista do respeito à dignidade da pessoa humana. Nós temos que casar esses dois valores para que nós possamos realmente cumprir com o nosso objetivo da formação, da qualificação técnica, científica e com respeito à dignidade da pessoa humana, porque é um princípio constitucional do qual nós não podemos nos afastar. O diretor da penitenciária missa de Parnaíba participou diretamente do curso e admitiu. As novas técnicas vão facilitar o trabalho dos agentes, principalmente em casos de rebelião. Vai ter um proveito muito grande em possíveis tentativas e fugas de detentos, porque vai aprimorar o agente penitenciário a ter uma maior efetivação na hora de recapturar um detento. Embora a penitenciária missa de Parnaíba tenha reduzido significativamente as tentativas de fuga, nós sempre temos que estar preparados para uma ação. Hoje nós estamos com quase 500 detentos. Especialista em operações especiais, o grupamento da Força Tática também participou do treinamento. Isso vem o que? Agregar conhecimento, fazer com que a gente se empenhe mais nas funções, nas nossas missões, mesmo porque na penitenciária os policiais que chegam é a Força Tática. Então, através desse tipo de treinamento, com as armas que nós temos, com o nosso aparelhamento, nós conseguimos fazer a intervenção no momento de uma crise.